Fala rapaziada, vambora! Eu ia falar mais um Prata Global, mas às vezes não é Prata Global. É um jogo com meus subscribers. Tem um cara meio largadinha aqui, ó. É o Barry Aller, que é o The Fastest Man Alive. A configuração tá boa do PC desse menino, rapá. Bom... Nossa, o cara me travou aqui, eu queria fuzir, não deu certo. Tô jogando com meus subscribers da Twitch. É eu, mas eu, mas eu... Eu mesmo, Irene! Morri, morri, morri! Morri! Tá certo. A configuração de TR é interessantíssimo. Vou jogar o quê agora? Nós vamos pegar e nós vamos pular. Ó, galera, uma coisa que eu quero fazer com os subscribers amanhã, pessoal, é o seguinte. Combinar com o Renatinho, o estranho, a gente fazer um 5x5, meus subscribers contra os subscribers do Renato. E eu e o Renatinho na narração. Ou eu mais quatro subscribers meus contra o Renato mais quatro subscribers dele. E aí parte pra cima dos caras e vê qual vai ser a boa. Tem um bombeiro. Essas são as duas ideias que eu tenho que são bem legais aí pra gente fazer com os subscribers. Bombeiros. Eu vou fazer o seguinte. Sobe em cima de mim. 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 Acabou com a gente. Ele deu uma C9 aqui, mas não deu certo. 국 Sobe em cima de mim. Maluco, eles são bons, velho. Eu tomei uma bala de cima pra baixo que é difícil de acertar. O cara mandou muito bem. Faz... Faz o seguinte, não compra. Rodrigo, compra uma smoke você, smoke abaixo da B e vamos plantar C4. Vai voando. Moca abaixo e vamos descer. Puxa o chave daí em cima. Não. Não é assim, vai voando. É da nossa plant, de graça. Quer tentar fazer alguma coisa? De graça. Agora é pra comprar uma pistola normal e a gente compra no próximo. Se os caras avançarem, eles tomam. Xunzinha está dando alto, host com 60 viewers. Vá lá. Olá, você que estava no canal da Xunzinha. Do nada, você foi reedicionar pra mim. Seja bem-vindo. Eu sou o Bida. Estou aqui para satisfazer todos os seus desejos. Principalmente sexuais. Quer dizer... É... Não, não é bem isso que eu quero dizer. Ah... Bombeiro é meu, hein, Kendall. Não, não. Eu estou entrando no B aqui na maciota, peraí. Tem um B? Pode entrar, pode entrar. Bombeiro é meu. Eu mexi na hora que o cara apareceu. Aqui é avançado. Lava. Nossa. Que pariu. Costa. Tem costa. Tem costa. Dois costas. Tem costa. Tem costa. Tem costa. Tem costa. Tem costa. Tem costa. Ah, o Ace. Cadê o Ace? A live caiu mesmo e não foi host. Ah... Entendi, entendi. Tem costa. Ah... Minha. Minha. 10 vídeos. Ele deu um alto roxo. Eu falei que era roxo sem... Maçãs. Boa, Clã. Minha. Que... Pnei. Minha. Muda o nome da live... Ah, é verdade. Tem que mudar o nome da live no YouTube. Esqueci de mudar o nome da live. Não tem problema, não. Vai ser esse nome mesmo. Um, dois, setor, nós matamos. Nós ganhamos primeiros rounds aqui. Ah... Eco, né? Fazer uma flecha. Vou descer bombeiro. aqui na raça, vou tomar uma bala só, será? É hoje? É aquela? Aquela? Ah não, 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 o cara tá com medo, tá correndo na galeta, tem um forest correndo por meio do VW5, 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 VW5. Tem um Liga, tem uma bombeira aqui ó, tem mais um Liga, tava pegando um pezinho, acho que era fundo e liga né, os últimos dois, então a gente vai matá-los, liga, 3, 2, 1, Fugir, esse cara não anda, a cara vai nunca mais aqui ó, é, tava na base CT já, os caras estão meio pobres lá aqui ó, meio não, totalmente provável, e da baianeta eu quero um lit, eu gosto muito de M9 baianeta cara, acho muito legal, acho muito bonito tá, acho muito destruidora, né, essa parte aqui, essa parte da direita ali que, né, que você enfira o cara e você traz de volta, nossa, deu muito. Boa! Boa! Errei um outro lado, né, pra ir te ruxar assim. Vai ruxar. Nossa, foi o milhão. O maluco de 1p, acabou com nós, com nós dois. O maluco de 1p, eu não tenho o meu, eu não tenho o meu. O maluco de 1p, eu não tenho o meu. O maluco de 1p, eu não tenho o meu. Tão ligado. Tão ligado. Tão vendo bomb já? Tão, tão vendo, é. Pode ter bombeiro aí, Miguel, acho que tá. Um Florester. Bombeiro. Essa carro foi muito boa, cara. Os caras iam entrar de ligação certeza. Cara, iam entrar de costas aí no bombeiro. Certeza que estava livre. Porque ele volotovou lá dentro. Os planos volotovou de fora. Mas, cara, a comunicação... Nossa! Essa aqui é a verdadeira comunicação da Diablo. Não tem como. Nice to meet you. Quantos DPI sense no jogo? DPI 600. Sense no jogo 1.8. Esse bombeiro aqui na raça. Na... Acabou minhas costas. Cara, o meu time lá na PQP já. Olha o Rodrigo. Vem pra Agaís, vem pra Agaís. Peguei um lá. Pode ter enrochado fundo. Vou olhar aqui se enrochou fundo. Renovei o Smokes. Renovei o Smokes aqui. Só teve um que foi fundo. Testei mais um fundo avançado. Tipo, ele ia aparecer, tipo, no wall que tinha achado que tava todo maroto, tá ligado? Ele ia assim... Meu, marotei todo mundo. Passei aqui a ninguém esperava por mim. Os dois vão me enxergar. Como eu ligar um. Pegou a Agaís foi setenta. Tem fundo. Vamos lá. Vamos, Chico? Um momento, Chico. Boa. Não, não, não. Não deu certo, estrategia. H, querendo assistir? Eu tô usando o SST hoje em dia. Take care. Bem melhor, né? Bem bacana. Decidiu os emojis novos? Cara, eu mandei os emojis. Já, os emoticons novos pros seus escravos. Já botei dois deles na Twitch. Mas ainda não carregou, cara. Ainda não carregou os emoticons novos na Twitch. Mas tem dois novos já. Não terão mais. O Rodrigueira. Rodrigueira da Liga. Então quer dizer que provavelmente não tem ninguém pra cá. Peguei o bombe da A. Vou avançar e vou pegar a liga aqui, ó. Ah, o cara passou no monotope. No fundo de arco. Hum, arco mexeu na frente. Fundo de arco. Fundo de arco. Fundo de arco. Tem um da B, um fundo e um liga. O da B pode tá rushando. A gente tem costas. O Deathlock tá de olho ali. Essa foto do Henrique dá tempo pro Storm ainda. Foto nova, atualizada. Fomitiu. Nice. Fica em 10 de vida, é um malandrão. Vai rolar PUBG, Brawl? Vai, vai, pode ser. Se você não joga mais Overthrow comigo, desumilde pra caramba. Eu preferia jogar Overthrow. Olha o Periquim tá jogando. Na stream do que PUBG. Pessoal, último jogo aqui na stream com ICS hoje. Obrigado pessoal que assistiu, que gostam do ICS e tal. Tô jogando com os subscribers aqui. Vou depois jogar um pouquinho de PUBG na stream. Vai passar vergonha aqui. Já não chega a passar vergonha no CS. Tem erro. O grande era é meu. Nossa, esse foi muito ruim. Tô entrando aqui no ar. Ai, errei. Eu acho que foi o pior. Surpris. Boa. Surpris. Voltou, foi boa. Ai, nossa. Boa a ter passado. Ah, não, bro. Você acha que tem algum jogador da Immortals? Eu acho legal. O Discord tem a sala de sub? Toda uma lá, mas acho que é aberto. Tem a sala de sub, Thiago. Eu vou te adicionar já já, velho. A cada hora, o Discord automaticamente coloca as pessoas. Atualize. Se você já conectou o Discord com a Twitch, ele vai te atualizar daqui a pouco, mas eu atualizo de novo, daqui a pouquinho. Manualmente, parado. Do fundo tava de pistola só. Matei um de pistola. Pirei muito. Tem... Tem... Matei, matei. Pirei muito. Matei um B de UMP. Ah, louco. Node-1 Menge, Elisão. galtuiz software vinceiro. Tampira. Não 미�, Bartal. Sim. Tampira. Tampira, pãe. O que a gente pode fazer aqui? O Rodrigo ta me carregando, olha lá Rodrigo. Dropa o meu Rodrigo, ta muito rico. Agora se o Rodrigo ta me carregando, olha lá. Na cara. Rodrigo. Fica com a Stoke. Cora de Stoke. Como é que é essa flecha aqui? A Stoke é muito boa demais é um fundo chegar aí é essa moça o que é isso fundo bem meado eu vou testar e não já deve estar na ligação para o prato nossa Virei muito, dei 54 do Carlinhos Doce, a DRAW comandado. Faltou 116, cara. Quer ser comentarista e esportivo? Estou me falando em jornalismo. Qual a perspectiva do mercado tem de crescer? Quais são as dicas para quem deseja ingressar? Cara, todos os esportes, cara, vai ter, sim, vai crescer. Se você ficar só nos esportes, ou apenas, pode ficar um pouco limitado, mas, em geral, vai crescer, sim, cara. Dificilmente vai decair. Tem um fundo. Ah, tem diversão, tem diversão. Funda aí. Pode entrar bem, pode entrar bem, pode entrar. Quem vai vender seu Roach Gamer? Cara, querer eu não quero, mas posso vender sim, cara. Eu não tenho, tipo, eu não gosto de vender minhas coisas. Eu me apego muito a elas. Só que eu não vou utilizar ele mais, não. Daqui a pouco eu não vou parar de utilizar ele, tipo, praticamente 100%. Eu usava muito o notebook, porque eu viajava bastante entre Blumenau e Florianópolis, né? Para visitar meus pais e tal. Mas, desde que eu comecei a narrar e tal, eu parei meio que de fazer isso. Ainda é útil para quando eu viajava e tal, mas eu uso, porque essa tem que ser uma boa, assim. Eu matei o cara no impacto do H&E. Tem um fundo. Tem uma ligação. Ai, f... Eu vi. Ligação e fundo. Ligação e fundo. Nossa! Não valeu. Entreguei, entreguei. Eu vi o cara no radar ali, velho. No radar. No radar... Ah, 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 ah! O fogo foi defuso. O counter turist ganha. Você curte no Livana? As famosas eu escuto. As normais, assim, de... Não conheço muito, não. Esses menores são nossos. Vamos! O modelo do seu Note é um Alienware 17, com tela de 120 Hz. É bem potente o Mino. Eu fazia stream... Comecei em 2014 fazendo stream nele. E eu fiz stream nele até o final do ano passado. Nossa! Tem fundo aí. Tinha dois? Surpreise! Liga a última. Ah, liga. Liga a minha. Depois já. Tá presa ali. Tem uma flash na Liveta? Não. Liga a minha. Não. 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 Tamo junto. Toma mentira. Grupo Espirito Santo nós te amamos. Talvez em novembro esteja no Espirito Santo. Tem um evento de games aí. Esse cara tá me sondando aí. Vou até lá. Eu não vou tomar vários HS no CS depois de fechar o game e sentir dor de cabeça. Ih, Fabinho, eu sou farmado no YouTube. Como assim? Feiras. Fila do lagado. Vou colocar o avalão de cima. Colocar aqui no baixo. Bangar aqui no baixo também. Essa faixa que vem aqui no cantinho. Tem bombeiro. Deve estar com três vidas, bombeiro. Fugiu? Fala do lagado. Não, esse é o 490. Focou com o sangue, xaripo. Ah! Tem um coce em cima? Acho que tem. Tem um coce em cima. Os dois... Fua. Ai, ai, ai. Tô fundo. Vai ficar na minha casa? Se eu vir pra cá? Quem disse que é perto de você, bro? Eu vou ficar num hotel cinco estrelas, seis estrelas, sete estrelas, tá ligado, bro? Eu mesmo irei, hein? Tô fundo. É que eu tinha até permissão pra trazer acompanhante. Agora não precisa mais. Não precisa mais. Oh, pode ser. Você pode ficar comigo no hotel, bro. Já que a outra meou. Vai ter o primeiro evento aqui em Bumenau. Vai ter um campo de escola lá, ó. Será? Voltar às origens? Pensando em... Eu tô pensando em... Tem um boi em cima de um ontem... Eu tô brincando de novo. Eu tô brincando. Entraram bem. É, deu uma facada no cara. Pô, tem mais dois avançando no meio. Ah, peraí. Eu preciso. Um coce de você, Miguel. Um coce de você. Vou ouvir, ouvir, ouvir. Boa! Boa! Ai 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 Booyah! 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 Oh yeah! That's beautiful! Oh yeah! That's beautiful! Booyah! Passa um off rápido São três São três São três Três fundo Um pode fundo e um Nossa, o que isso? É um voador Um pássaro! Não! É um avião. É o Igor. Vou comprar capacete. Os caras estavam muito sumetralhadoras. Vou comprar essas paradas aqui. Comprei exatamente. Fiz as contas. Saí de casa. Comprei pra caramba. Vou comprar aqui e fazer essa passagem pra cá rapidamente. Vou movimentar com muita velocidade, estresa e determinação. Vou fazer uma loteira aqui. Vou fazer a passagem pra cá. Vou gravar aqui. Escapar da flecha do cara. Matar o primeiro pra se reposicionar. Os caras comeram fundo de novo. Tem um cara aqui na ligação. Deixa eu matar ele. Pegar mais melhor pra trabalhar na distância. É que tem uma flecha pra pegar o fundo. Tem três fundos do cara falando. Vou usar uma flecha por cima aqui. Ligação tem um. Dois. Nossa. Que susto. Vamos colocar a ligação. Boa. Boa. Bom, vamos ter segundo. Vamos tirar um tiro já. Tem uma fusão no corpo do Bi. Do roxo. 4 de novembro, antes do campeonato 2015, hoje não vai rolar, provavelmente nessa data eu vou estar no Espírito Santo, se eu for para o campeonato do Espírito Santo, é no primeiro final de semana lá, feriadão, mês de novembro. Deu ruim, vou fazer de novo, o que você come do dia a dia, estou comendo fora todo dia, não, pior que, as vezes eu faço comida, na dieta, quando estava na dieta eu estava fazendo comida até. Nossa, é o que eu como? Ah, velho, é esse cara? Tá todo mundo morto, velho, vai se ferrar. Tá morto esse. Acho que não tá, não. Maluco, velho. Boa! Boa! Tem, 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 Leodoro, tem, tem. O que que é? Tem, né? Tem, eleodoro. Alguma coisa assim. Obrigado pelo subscrito, seja bem-vindo ao canal, tamo junto! Não devia jogar de Mega 7 de novo, não. Os compaixinhos ta sofrendo. Já fumo. Ah, tem mais um, mais um, dois e dois velho. Um desceu o bombeiro. Outro contra a ligação, na ligação CTR, último. Um nó, velho. Deram um nó no rato, um nó. Um nó, um nó. Ai, ai. Tem alguma dica pra pegar aquela bof na baladinha? Bof pra mim é... É BCZ style, velho. Eu não sei pegar bof na balada, não. O que tá falando? Tudo! Banguei. Nossa! Nossa senhora! Eu tirei 94 do cara. Ex-mir-ex-mirilhador de crânios. Eco... Faz um eco só, seco. Miguel se esforça no próximo rato pra comprar alguma coisa. Vamos lá, todos. Que pena, tão perto, mas tão longe. Qual o nome da minha música no CS? A do MVP é Sail, do Our Nation. Nossa, foi bem em choque. Comer uma palma pra correr. Bora. Por que você não faz lobby open pros viewers na GC? Porque eu faço lobby open pros subscribers do canal da... Banheiro. É galera que assiste na Twitch, mas ajuda financeiramente o canal. Eles mandam doações, comprando o subscriber. Então... Eles merecem. C4, C4 em cima do bombeiro. Boa. O que me seria engraçado agora é que a gente vê se aquele site tipo eu posto tipo CSCWing parecem confiáveis. Muita gente falando sobre... Cara, depende, velho. Tem muitos desconfiáveis e tem muitos que são um scam, velho. Tem que tomar cuidado. Não sei. Dá uma forçada, mas lembra? Eu faço vídeo de vários sites. Acho que a gente tem que valorizar que a gente tá com... Com a vantagem de fazer mais um eco. Sim, sim. Teve mais sorteio depois das facas 200? Teve sim, cara. Sortei uma K47. O meu fone é um revolver da HyperX. Já é na quarta semana que eu saio de um banho e já tomo outros sete dias. A gente tem um banho porque deu erro vaca. Puts, cara. Luiz Coward, obrigado pelo sub. Seja bem-vindo. Cara, é... Querer um vaca é complicado, velho. Muita gente já fez muitas coisas diferentes pra corrigir aquilo e não conseguiu. A melhor coisa que você pode fazer pra tentar corrigir aquilo é... ... ... ... Peguei um Liga. Fondo, 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 fondo. Mais um Liga. Liga, mas... ... ... Detalhinho, que deu um amarelo, que tem muita ninguém. Ai, all off. Caraca, que bala. Pegou do nosso. Tô dando ao ar. Tô dando ao ar. Tem um Liga. Tem um Liga. Tem um Liga. Tô dando ao ar. Tô dando ao ar. Ah, mentira. Nice! Tendo, tem um... Cinco balas. Nossa, o Lodi entregou. Caramba, eu já sabia o que ele tá, rapaz. O cara foi pra B. Ele sabia que ele tava pra cá. O cara foi pra B. Ele sabia que ele tava pra cá. Possa. Serviu bombeiro, né? Vê, vê, vê. Bomb has been planted. Tem um que eu dei HS. O cara foi pra B. O cara foi corretãozinho, né? Só pra achar um baixo. Eu tenho azul. Não quase não, porque você não enfreceu a... Não tem uma cor favorita mais, eu acho. eu acho que talvez laranja eu gosto de laranja tem que pegar cá e sair correndo não deve ter fuzido não dá tempo agora aí você errou podia ter pegado a caixa e saído correndo aqui agora que eu respeito e banheira vai explodir dentro desse bombeiro eles foram mais próximos desse quarto o miguel deixa eu marcar a fenda ali tá bom aí tá ajuda bem na liga aí sabe o difícil de tomar uma mulher a arma eu pego todo round e mulher não pego nenhum essa diferença tem dois no fundo boa um casa branca te acompanho desde que o taco se perdia no aeroporto pela janta demorei valeu valeu o 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